Deves-me um beijo Tens que me dar, deves-me um beijo Paga o que deves, ai, antes que leves outro sem pagar Seu vigarista, confiei em ti Fui na conversa e dei-te fiado Um longo beijo de amor sem fim Que até agora ainda não está pago Seu vigarista, eu acreditei Que me pagavas um dia depois Passou uma semana, duas, três Se um dia pagaste talvez Eu por um já queira dois Deves-me um beijo Paga o que deves Deves-me um beijo Tens que me dar Deves-me um beijo Paga o que deves, ai, antes que leves outro sem pagar Deves-me um beijo Paga o que deves Deves-me um beijo Tens que me dar Paga o que deves, ai, antes que leves outro sem pagar Seu vigarista, até fazermos contas Tu nem te atrevas a pedir mais nada Pois só te vou perdoar esta afronta Quando tiveres a dívida saudável Paga o que deves e não te demores Olha que já passou quase um mês Se deixas passar mais um dia ou dois Quem sabe se eu depois Só por um já queira três Deves-me um beijo Paga o que deves Deves-me um beijo Tens que me dar Deves-me um beijo Paga o que deves, ai, antes que leves outro sem pagar Deves-me um beijo Paga o que deves Deves-me um beijo Tens que me dar Deves-me um beijo Paga o que deves, ai, antes que leves outro sem pagar Deves-me um beijo, paga o que deves Deves-me um beijo, tens que me dar Deves-me um beijo, paga o que deves Ai, antes que leves outro sem pagar Deves-me um beijo, paga o que deves Deves-me um beijo, tens que me dar Deves-me um beijo, paga o que deves Ai, antes que leves outro sem pagar